Mais estilo, oferecimento Anitta Express, o jeito de comprar que é o seu número. Outro dia a Lourdes esteve aqui no estúdio e eu aproveitei pra entrevistá-la. Falamos de depilação, ter a pele lisinha pra usar os biquínis e os pelos que você não quer depilar, que tal um banho de lua? Ela vai te ensinar a fazer em casa. Preste atenção nessa matéria. Tá chegando o verão, mesmo agora na primavera, já tem um sol legal, a gente tá começando a pegar um bronze. Aí vem aquele dilema, né? Depilação, não dá pra pôr biquíni sem depilar, né? Fica muito feio. Dá pra fazer um banho de lua em algumas partes. Bom dia. Bom dia, Cidinha. Tudo bom? Tudo jóia. Depilação, né, Lourdes? Tem vários tipos de depilação, né? Tem, Cidinha. Tem vários tipos de depilação. A depilação egípcia, que é aquela de fio a fio, né? Que todos já sabem. A depilação com a cera de mel pra regiões mais sensíveis, como axila, virilha. E temos mais umas outras dicas de cera com favo de... de mel? De mel, né? Que a gente tá sendo muito usado pra quem tem muita dor com a linha, com a depilação em linha. Aí, no caso, é pro rosto. Ela não agride tanto. Não é uma cera industrializada, é uma cera caseira. Lourdes, no verão, a gente tem que fazer uma depilação um pouco mais cavada, né? Os biquínis são mais cavados. Linha não é legal, né? Não, não é legal, não. A linha é melhor pro rosto, né, Cidinha? É, rosto, né? Fazer uma depilação no rosto. Dói pra caramba. Ah, não dói, não. E que tipo de depilação que tá se usando? A mais comum é a cera de mel. Não, eu digo assim, estilo. Porque tem estilos, né? Ah, estilo. Ah. Sim. Depende de épocas. A depilação, ela funciona muito em épocas. Vamos supor, na época do carnaval. Eles costumam muito a fazer uma depilação total e colocar uns adesivos, que já existe adesivos de várias formas, desenhos, cores, variáveis, com brilho, sem brilho, com piercing. Isso é pra carnaval. Com piercing. Mas se usa também, não só na época de carnaval, que tem muito pedido, como na época de final de ano. Que existe essas tatuagens de pele, que é conhecida, né? Que vem até estrais pra colocar na noite de ano novo, né? E tem na variedade de cores, variação de cores. Tem depilação artística, né? Tem a depilação artística também, né? Sim, só que essa veio pra ser, além dela ser mais fácil, até mesmo porque ela é aplicada, né? Você faz uma depilação total, você cola ali, a duração dela até dois dias, né? E porque até uma região não dá, né? Não dá. Pra ficar mais que dois dias. Ah, e se usa mesmo? O povo pede? Você tem cliente que pede? Pede. Agora, como é uma coisa assim, até que não é muito nova no mercado, mas poucas pessoas conhecem, então tem muito pedido, né? Mas quem conhece não fica sem mais. Olha aí, ó. Olha que sugestão. para a lua de mel. Para a lua de mel. Para a lua de mel é legal, fazer uma brincadeira, acho que vale. Luz, usa-se muito também nessa época o banho de lua, né? Porque tem pelos que são pequenininhos, né? São pelugens. Sim. Em várias partes do corpo. Não dá para depilar o corpo inteiro, senão depois a gente vai virar um macaco, né? E aí, o que que é o banho de lua? Eu gostaria que você ensinasse as pessoas que estão assistindo a fazer em casa. Tudo bem, Fidinha. O banho de lua, ele é considerado não somente para descoloração dos pelos, né? Como uma esfoliação corporal, que entra junto também. Você faz, o primeiro passo é passar uma parafina para proteger os pelos, o corpo, a pele. O corpo inteiro. Isso, passa no corpo inteiro, né? A parafina, ela serve para proteger de uma alergia, de uma irritação na pele. Tem pessoas que não aguentam, né? Tem outros que usam aquele método antigo de ir para o sol, só que não é aconselhável ir para o sol, gente. É muito... Agressivo. Agressivo a pele, não precisa mais. Então, passa o parafina ali no corpo, tal, prepara o descolorante com uma emulsão de 30 volumes, passa no corpo inteiro, espera de 12 a 15 minutos e pode tomar seu banho. Tomou o banho, tirou totalmente o produto do corpo, aí vai fazer a esfoliação. Mas é a esfoliação de verdade, não é só passar, engana a patroa, não. Tem que esfoliar até ver sair do corpo aquelas células mortas, porque senão não vale. Fica mais velho. Tem que esfoliar, não tem que machucar. Esfoliar até ficar vermelho. Não, não tem que ficar vermelho, até você enxergar saindo aquelas células mortas do corpo. Para valer tem que ser, para poder pegar um bom bronze, tem que ser retirado toda a célula morta. Aí, próximo passo, você vai tomar banho, vai tirar bem mesmo, não fica aquele aspecto de terrinha no corpo, né? Vai tirar bem. Aí você vai entrar na parte da hidratação do corpo, que querendo ou não foi uma agressão, tanto do descolorante como da esfoliação. Vai hidratar com cremes, a base de cremes, óleos, né? Cremes bons, um óleo bom para me ficar, aquela coisa colando, né? Uma coisa que a pessoa sente liberdade, sente bem. É um hidratante que ela costuma usar. Que ela costuma usar. E para finalizar, uma fragrância, né? Do gosto dela, cada um tem o seu, né? Olha aí, já vai asar. Faz uma depilação bem bonita. Se quiser fazer artística, se quiser fazer essa cheia de estraz, passa. Mas para você tomar um sol, ficar com uma pele bem bonita, um bronzeado bonito, é interessante você, antes de mais nada, fazer esse banho de lua. Quer ir até o salão? Vá. Quer fazer em casa? Não faça. Ó, 15 minutos, 15 minutos de estátua, assim, né? De 12 a 15. De 12 a 15 minutos. Não pode sentar, porque senão é no corpo inteiro. Lu, diz muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço, gente. E agora a gente vai para o intervalo, mas não sai daí não, eu já volto. Gostou dessa matéria? Quer assistir de novo? Então faz o seguinte, acesse nosso site www.maisestilo.net 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 Tchau.